Só que as pessoas se permitem comer o que não devem, essa é a permissão que elas se dão. Mas não se permitem criar o que não podiam criar até agora. Isso dificilmente você vai ouvir. Vou me permitir criar uma realidade superior. Olha quanto mais elevado isso. Do que vou me permitir comer um docinho hoje. Não, não. Se permita criar uma realidade, já que está se permitindo, que está elevando esse sistema de permissões internas, eleve mais para cima, eleve mais para cima. Acima do que? Do sistema que operava em automático. Ou seja, você criou um novo paradigma. Paradigma, dito para ver. Qual que seria uma categoria maior? E a que nós, iniciados, temos que usar? Eu crio e confio no que eu faço. Não tem como, não dá erro nunca isso. Para isso, observo, escolho, decido, defino, executo. Se você não consegue criar ou amplificar ou fazer passar esse sintoma, é porque eu...